Olá, boa noite. Hoje já é quinta-feira, 11 de dezembro de 2014 e o Clube Atlético Votoporanguense comemora cinco anos. Em todo esse tempo, a equipe trouxe muita alegria e emoção para nós, torcedores. E nós vamos contar um pouco dessa história para você, que também vai conferir. Duas apreensões de drogas são realizadas em Votoporanga. Três pessoas foram presas. Três projetos do curso de Engenharia da Unifev ganharam destaque nacional. Um deles pode ajudar no diagnóstico de Parkinson. Alunos do Lar Frei e Arnaldo vão representar Votoporanga em um campeonato de robótica. A ideia é mostrar como a tecnologia pode ajudar as crianças a aprender história. Sábado tem vestibular da Unifev. Inscrições para o processo seletivo ainda estão abertas e você pode se inscrever. Quer saber como? A gente explica agora no TV ou Jornal. Olha só que legal! Cinco alunos do curso de Engenharia da Unifev desenvolveram três projetos que ficaram entre os 20 melhores de quase 2 mil de todo o país. Além do centro universitário, outras 250 faculdades estavam no Congresso Nacional de Iniciação Científica, o CONIC, onde ocorreu a premiação. Os projetos Votoporanguenses podem um dia ajudar no diagnóstico da doença de Parkinson e também na automação residencial por meio do comando de voz. É daqui que saiu uma ideia que pode ajudar pacientes com Parkinson. O projeto de Lucas e Mariane ficou entre os melhores do país no Congresso Nacional de Iniciação Científica. É que ele permite saber se os medicamentos estão fazendo efeito durante o tratamento da doença. Para isso, são usados sensores que detectam os tremores do paciente. Esse projeto foi desenvolvido para priorizar o exame de mal de Parkinson, porque até então, hoje em dia, esse exame é feito fisicamente e por também ressonância. No caso, com esse medidor de mal de Parkinson, nós podemos ter uma prescrição melhor do tremor, da vibração do paciente, e poder mostrar para ele qual a intensidade do tremor, se o tratamento está fazendo efeito ou não. E mais, outros dois projetos da Unifev também ficaram entre os melhores. E foi com este drone que Arthur e Vinícius conseguiram ficar entre os 20 melhores projetos no CONIC, o Congresso Nacional de Iniciação Científica. Este projeto foi desenvolvido com baixo custo e tem por objetivo ficar parado no ar e fazer atividades como mapeamento de áreas, além de incentivar novos projetos. O projeto foi criado como um incentivo a outros pesquisadores da área continuarem com visão computacional e mapeamento de áreas 3D. Este outro, por comando de voz, consegue acender lâmpadas, ventiladores e televisores. A tecnologia é controlada por Maicon, que projetou o aparelho junto com o Indrigo. Este projeto foi criado para quebrar paradigmas no mercado na automação residencial. Ele ajuda principalmente na acessibilidade, a pessoa que é deficiente visual, por exemplo, é só fazer os comandos de voz e a casa responde. Então a casa tem a função de ser viva, dando uma ideia de inteligência artificial para o projeto. A participação em congressos de iniciação científica como este são incentivados pelos professores da Unifev. Afinal, eles conseguem agregar ainda mais conhecimento e empregar na vida profissional. Todos os alunos que têm interesse em desenvolver algum tipo de ferramental computacional, tanto a coordenadoria dos cursos quanto a reitoria também apoia esse desenvolvimento. Porque é de extremo interesse também da Unifev a demonstração dessas criações desses alunos. Que isso mostra a capacidade técnica desses alunos e o que eles aprendem aqui dentro da instituição também. E claro que também levam os alunos a pensar como podem ajudar a população. Afinal, esses projetos podem mudar a vida de muitos se forem executados. Nós pretendemos continuar e o próximo passo agora é lançar esse produto no mercado. Nós já tivemos em contato com distribuidores de aparelhos medicinais. E para lançar, até então, esse projeto, esse aparelho de medidor de Parkinson, no mercado para poder dar um auxílio maior, no caso no exame, porque até então não existe nenhum recurso para fazer essa aferição no tremor. Parabéns para os alunos. E a recém-criada companhia Dois Atos, composta pelos artistas voto-poranguenses Alexandro André e Denis Azevedo, estreia no espetáculo Escambo, no Festival Internacional de Teatro Pancos à Pata, que começou hoje e vai até sábado na cidade de Rio Turbo, Patagônia, na Argentina. No mesmo evento, Tico B-Boy Brasil realiza mais uma apresentação internacional com o Robert, espetáculo produzido em 2014. Todos os artistas entregam o NIAC, o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas, mantido pela Prefeitura de Votoporanga. E vamos continuar falando de cultura, porque daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, tem a reestreia da segunda temporada do espetáculo Milagre de Natal. A apresentação vai ser lá na Concha Acústica, onde esteve agora há pouco a estudante de jornalismo, Stephanie Barbará. É isso mesmo, Ender, eu estou aqui na Concha Acústica, que por enquanto está vazia, viu? Só o pessoal da técnica que está ajeitando os últimos detalhes. Para logo mais às 9 horas da noite, a reestreia do espetáculo Milagre de Natal. E olha, o pessoal confere agora as imagens da primeira temporada, que foi apresentada na segunda e na terça-feira. A reestreia hoje tem como tema um sonho de criança. E essa temporada é um espetáculo de artes cênicas, como teatro, dança, música ao vivo e o circo. Além disso, o roteiro transita pela solidão, e a esperança perdida e até a imaginação da criança. Assim como o espetáculo anterior, essa obra traz um passeio por diferentes ritmos musicais, permitindo à plateia o resgate de emoções e referências da infância. E fica aí o convite para todo mundo participar. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Stephanie. Então, reforçando o convite, você pode ir no centro da cidade hoje, fazer as compras e às 9 horas, ir lá na Concha Acústica, onde tem a reapresentação do espetáculo Milagre de Natal, segunda temporada. E neste fim de semana, os alunos do Lar Frei e Arnaldo vão participar de um torneio de robótica. Eles desenvolveram um projeto bem bacana, que mostra como a tecnologia pode ajudar os alunos a aprender história. A iniciativa tem apoio da Unifev. Estes robôs, numa mesa se mexendo, parecem brincadeira. Mas eles vão levar essas crianças e adolescentes para o torneio Lego de robótica no sábado e no domingo, que vão apresentar em dois minutos e meio o projeto. Como o RPG facilita no aprendizado de história. E José, de 9 anos, já está ansioso e acha que vai ser divertido. É divertido e aprende muitas coisas de montar robô, programar. A equipe é do Lar Frei e Arnaldo, aqui de Votuporanga. E o que chama a atenção no grupo são os voluntários, como Lídia, que tem apenas 14 anos e já ensina os pequeninos. Além de ver o desenvolvimento de cada criança. Como alguns que não conseguiam falar em público, conseguem agora passar tudo o que sabem do projeto para outras pessoas. E está todo mundo muito ansioso. O pessoal da mesa também está bem preparado e o pessoal da equipe também. O torneio Lego de robótica é um programa internacional para crianças de 9 a 16 anos de idade. e criado para desenvolver nos alunos capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico. Os alunos devem projetar um robô inteiro com peças Lego para resolverem problemas do mundo real. O desenvolvimento da vontade deles por ciência e tecnologia, mas principalmente desenvolver neles o senso de equipe, de interação e acreditar que eles realmente são capazes. de crianças que não conseguiam falar, porque sentiam vergonha, mudança de comportamento, de respeito mútuo. Tudo isso a gente conseguiu ver nessas crianças ao longo desse tempo. E quem está ajudando a equipe a ir para São Caetano, onde vai ser o campeonato, é a Unifev. O papel da Unifev foi de tornar viável a viagem. Se não houvesse esse apoio, nós teríamos desenvolvido o projeto, mas não conseguiríamos participar do torneio. Boa sorte para todos esses alunos. Eles viajam daqui a pouquinho para São Caetano. Boa viagem então para eles e que no retorno tragam a tão esperada vitória. E os pais e alunos da rede estadual já podem realizar a matrícula antecipada para o ensino fundamental e ensino médio para o ano letivo de 2015. A confirmação poderá ser feita na unidade em que a matrícula foi solicitada. Para matrícula, os alunos ou os pais, no caso de jovens menores de 18 anos, deverão apresentar o protocolo de cadastro, RG ou certidão de nascimento na secretaria da escola. Os alunos que já estudam na rede têm o cadastro renovado automaticamente. E no próximo bloco tem a oportunidade de emprego para você. Empresas de Votporanga, Araçatuba e Rio Preto estão contratando. Vamos falar também do vestibular Unifev. Domingo tem processo seletivo e ainda dá tempo de você se inscrever. A gente volta já. Estamos de volta com o TV Jornal e agora você vai ver como fica o tempo amanhã aqui em Votporanga. O tempo para esta sexta-feira é de sol com pancadas de chuva a qualquer hora, podendo chover até 17 milímetros. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus em Votporanga. Em Araçatuba, 12 postos de saúde estão fazendo limpeza e restauração de dentes de graça. O atendimento é destinado a crianças, adultos e idosos. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima, levando o documento com foto, o RG e o cartão nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde. Já eles aderiam ao programa de reciclagem de esponjas de limpeza. O objetivo da ação é não destinar este produto a aterros. A população pode trocar por mudas de árvores. A troca é realizada das 8 da manhã às 4 da tarde na Secretaria de Agricultura. Um shopping de Rio Preto teve a tubulação rompida por conta da forte chuva no município. Um restaurante foi atingido pela enxurrada que se formou. O estacionamento ficou alagado e deixou o piso inundado depois que o teto cedeu. Os problemas foram solucionados e o shopping está funcionando normalmente. Um homem de 32 anos morreu nesta semana na rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. Segundo a polícia, o homem dirigiu um bitrem carregado com madeira e bateu na traseira de um caminhão. Por conta da remoção da madeira que estava na pista, o trânsito ficou lento. A polícia investiga as causas do acidente. E um traficante de 23 anos foi preso ontem em Votopuranga, no bairro Palmeiras 1. Os policiais militares surpreenderam o homem na casa dele e encontraram porções de drogas prontas, além de alguns objetos, como celular e R$ 700. Ele foi autuado em flagrante e enviado para a cadeia de Guarani do Oeste. E também ontem à noite, a polícia prendeu uma mulher de 37 anos e um homem de 41, também em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, foi encontrado um tijolo de maconha, além de dinheiro e aparelhos de celular. A mulher foi encaminhada para a cadeia de Andeara e o homem para Guarani do Oeste. Confira agora as vagas de emprego para Votopuranga e região. Aqui em Votopuranga, as vagas são para embalador, vendedor e garçom. Os interessados devem procurar o PAT, posto de atendimento ao trabalhador, que fica na rua Piauí, número 3.234. Em Aracatuba, as vagas são de cuidador de idosos, montador e vendedor interno. O PAT fica na rua Almirante Barroso, número 47. Já em São José do Rio Preto, as vagas são para pedreiro, professor de ensino fundamental e recepcionista secretária. O endereço do PAT é a rua Boa Vista, número 666. Agora quero falar com você que já terminou de frequentar a escola e está pensando em fazer um curso de graduação. A Unifev está com inscrições abertas para o vestibular 2015. A prova já é neste domingo. Isso mesmo, o vestibular é neste domingo e quem ainda não fez a inscrição está em tempo. Quem pode falar um pouquinho mais para a gente é o professor Ramon Lombardi. Professor, até que dia vão as inscrições? As inscrições começaram já há algum tempo, inclusive puderam ser feitas até hoje pela internet. Mas amanhã vai poder ser feito somente no campo centro, no horário das 9 da manhã até as 9 e meia da noite. É só o candidato comparecer e fazer a sua inscrição. Lembrando que quem faz a inscrição paga o valor de R$ 30,00. E depois, no momento da matrícula, esse valor é resgatado pelo candidato. Ele vai poder receber de volta o valor investido no processo seletivo. E o vestibular, qual o horário local? Olha, o processo seletivo, o vestibular vai ser no horário das 14 até as 17 horas. É composto por algumas questões bem simples e também pela redação, que é um momento muito importante para o aluno se expressar, para o candidato se expressar. Porém, a gente também procura orientar no sentido de chegar pelo menos uma hora mais cedo, às 13 horas, quando abrem os portões, para que ele possa se ambientar, procurar a sala. E, enfim, nós vamos ter também esse ano, que é uma novidade, vários professores e coordenadores nas salas e no ambiente todo da instituição, falando sobre o curso. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, o jovem ou aquele que vem fazer o processo seletivo, o vestibular, tem alguma dúvida. Portanto, a gente está aí para esclarecer, dizer onde são os laboratórios, quais as práticas próprias de cada curso e assim por diante. Então, a gente recomenda chegar mais cedo por isso também. E são quantos cursos? São 38 cursos, todos estão sendo oferecidos. Nós recordamos que o curso de medicina, nós não teremos processo seletivo nesse período, porque o processo seletivo, o vestibular é só no meio do ano. E, por isso, então, nós vamos ter aí todas as áreas, as áreas de tecnologia, química, engenharia, as licenciaturas. Vamos ter também os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, direito, os cursos também das áreas de administração, gestão e contabilidade. Enfim, todos os cursos vão estar sendo oferecidos nesse domingo, dia 14. Muito obrigada, professor, pelas informações. E lembrando, o vestibular é neste domingo, às duas da tarde. Gabriele Ferreira, para o TVU Jornal. Muito obrigado, Gabriele. E se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Unifev pelo telefone, 3405-9999. 3405-9999. E a seguir, tem esporte no TVU Jornal. O Clube Atlético Votoporanguense comemora hoje cinco anos. E uma reportagem especial vai contar a história desta equipe, que já trouxe muita alegria para a Votoporanga. A gente volta já. E hoje é aniversário do CAVE. O nosso Clube Atlético Votoporanguense comemora cinco anos. E em toda essa trajetória, o time trouxe muitas alegrias. Quem não se lembra da ascensão para a série A3 do nosso querido Votoporanguense? Uma emoção e um dia para ficar na história. A reportagem especial é de Jossiano Garofolo e do estudante de jornalismo Matheus Paiola. O CAVE do Batuque. Da eterna Dona Laura com seu cilindro de oxigênio. Da camisa do herói São Cairo, assinada pelo elenco campeão. E principalmente da torcida apaixonada. Hoje, dia 11 de dezembro, o time que leva o nome de Votoporanga para todos os cantos do Estado, Brasil e Mundo, comemora cinco anos de fundação. Uma história de muita luta e de conquistas. Após alguns anos sem futebol profissional na cidade, nasceu no final de 2009 o clube atlético Votoporanguense. Trazendo de volta toda a emoção para a torcida alvinegra. A equipe surgiu por meio de uma parceria com um empresário angolano. Mas na sequência, ganhou autonomia e foi levado em frente por pessoas de Votoporanga. Em 2009, nós tivemos aqui um representante, na época do doutor Ismael, o Alex Taboada, que nos procurou e apresentou um projeto. Que, inicialmente conversando com o Juninho, que tinha o compromisso da volta do futebol profissional, ele achou interessante. Nós tínhamos uma dificuldade em relação a filiação na federação. E essa parceria veio de encontro porque o empresário custearia essa filiação, como fez na época. E de lá para cá, nós retornamos com o futebol profissional, que foi muito interessante. Na época, existia um pouco de insegurança por parte de alguns empresários, que achavam que nós não teríamos torcedor. Que o futebol era uma perda de tempo. E foi totalmente o contrário. A volta do futebol levou alegria para as manhãs de domingo. E também movimentou a imprensa esportiva. Essa rádio e jornal acompanha, desde o nascimento do time, cada treinamento e jogo. Como e onde o CAVE estiver. O CAVE nos proporcionou esta volta ao futebol, a volta ao estádio Plínio Marinho. A emoção do futebol nas manhãs de domingo e nas noites de quarta-feira, noite ou tarde de quarta-feira. Então o CAVE deu uma motivação na cidade, especialmente para aqueles que gostam de futebol. E quem não gosta de futebol neste país, para Votoporanga, foi de extraordinária importância a volta do futebol profissional. Esse repórter esportivo também cobre o dia a dia do time. Para ele, o futebol de Votoporanga é uma necessidade que emprega, que dá ânimo e alegria ao povo. O futebol tem que existir. E a volta do futebol em Votoporanga foi fundamental pela movimentação da cidade. Hoje o futebol de Votoporanga, o CAVE, o clube atlético votoporanguense, é visto, ouvido e lido no Brasil e no mundo. Então isso é importante para uma cidade que cresce como Votoporanga. Após apenas três anos disputando competições oficiais, o CAVE conquistou excelentes resultados. O acesso para a Série 3 ensagrou-se campeão da segunda divisão de 2012. Conquistas que, segundo o ex-supervisor de futebol, só foram possíveis graças à união dos atletas, no elenco conhecido até hoje como a família CAVE. Não foi fácil administrar, a vaidade no futebol é muito complicada. Tivemos problemas extra-campo, sim, tivemos, mas a gente soube lidar com isso através da disciplina. Eu acho que o futebol combina muito com disciplina e comprometimento. E os jogadores vieram nesse intuito para Votoporanga. E abraçaram a torcida. E foi aqui, no gramado do estádio municipal Plínio Marim, que o clube atlético votoporanguense teve no final de 2012 a sua maior conquista. Após vencer o São Vicente por 2 a 0, com dois gols de Romário, o CAVE se tornou campeão paulista da segunda divisão. Tivemos um time, tivemos um elenco. Isso foi provado no jogo contra o Fernando López aqui, o que aconteceu. Ontem entraram outros sete jogadores e deram sequência ao que nós estávamos fazendo. Agora é só comemorar. Essa torcida merece, todos vocês merecem esse título e o acesso para a 3. O momento chave foi quando a equipe, um começou a respeitar o outro, um começou a botar na cabeça que isso aqui era uma família. Que poderia sair eu e entrar o Leandrinho e ia continuar a mesma coisa. Ia sair o Massinho e entrar o Jairo e ia continuar a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente botou na cabeça, que se a gente formasse uma família, a gente ia conseguir um objetivo maior, que era o acesso que a diretoria tanto queria. E depois, o título, a gente conseguiu fazer tudo isso. Sem dúvida, a conquista do campeonato da 2ª Divisão foi um ponto alto para todos nós. Foi aquele negócio de revelar o orgulho e o sentimento do povo voto-polanguense. Muitos podem dizer que o título campeonato da 2ª Divisão é um campeonato com amador melhorado. Mas é um dos campeonatos mais difíceis do Estado de São Paulo e, por que não dizer, dos estaduais do Brasil. O Jucavi tem como sede um escritório no prédio da Associação Comercial. O presidente é Marcelo Stringari. Ele diz que essa história tão recente de vitórias é inspiração para o time, que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 em 2015. Tem que vangloriar o trabalho de quem vinha fazendo desde 2010, que o Mineiro estava na frente. Agora a nossa nova diretoria está dando sequência nesse trabalho e tentando fazer da melhor forma possível para honrar e conquistar os objetivos que essa equipe, que é o voto-polanguense, merece. Parabéns aí para a comissão do voto-polanguense e para todos os nossos torcedores. Lembrando que o primeiro jogo da equipe já tem data. Vai ser fora de casa no dia 1º de fevereiro. E o novo elenco vai ser apresentado nesta segunda-feira. E claro que vamos acompanhar e trazer as informações para você. E o TV Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias de Voto Porangue e região. Você tem amanhã, meio dia e meia. Tem uma ótima noite e até amanhã. E aí 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 E aí